Cara, eu fui no motel uma vez, o motel mais esquisito da minha vida, eu era moleque, não tinha o que fazer, né, só pra deixar claro, até eu acho que era na Raposo até, e aí o motel entrava, parava todo mundo, diferente dos motéis mais chiques, porque tava barato, você entrava num elevador, subia, e tinha uma sala de espera com vários casais, e aí ia liberando e ia chamando, então ficava todo mundo sentado, Caraca, pesadelo, cara, pesadelo, isso é louco, cara, e aí tipo, pessoas muito diferentes, assim, né, você imagina, tipo, motel tem de tudo, né, de traficante, sei lá, então, foi cara, uma cena assim, bem constrangedora, e no elevador também, vocês voltam, dois casais, beleza, beleza. Pô, a tua mina é mais bonita que a minha, cara, no elevador, né, tá cheio de sexo, sei lá, né, os caras acabaram de fazer morgia, e entra no elevador com vocês, você vai pegar uma noite. Nossa, isso é meio, não, isso é meio consultor médico, né, cara, todo mundo esperando, né, pra ser atendido, né. Cara, isso não é fantasia, cara, talvez tenha mudado, acho que não, não faz tanto tempo assim. É, não, mas tudo bem. E aí, como é que tá? Cara, eu... Como é que tá a vida, como é que anda tudo. E o que isso aqui é? Um rala, mas... Cara, esse é um sanduíche dele, acho que é um hambúrguer dele, se eu não me engano, é tudo coche, tá ligado? Eu não sei explicar direito. Não, não tô ligado de nada, tô achando incrível. Eu não sei explicar o que é coche. Só como pipoca, velho. Ah, é? Os episódios. Não, não, é que eu só posso comer pipoca, é uma questão de marketing. Ah, sim, no teu programa, sim, mas não na vida, né. Não, na vida não. Eu vi, cara, mas porque, olha, você tá falando, mas eu viro e mexo, eu assisto a um programa que é Minhas Estranhas Obsessões. Tu já viu no YouTube? Não. Caralho, são pessoas assim que é... Que tem obsessões estranhas. Isso, eu tava lendo até pro Yuri. Um era transar com o carro, cara, transava. Ah, que da hora, me faça o link. Um era um cara que passou 25 anos da vida dele só comendo batata frita, era só batata frita. Durante 25 anos, era só batata frita. Uma garota tinha vício em comer barra de sabonete e sabão em pó. Então, todo dia ela tinha que comer porque ela se sentia limpa por dentro. E aí ela tinha que comer essa barra de sabonete. O outro gostava de viver como um bebê. Eu conheci uma pessoa que ela comia espuma Sonex de estúdio. Nossa! Espuma Sonex. Ela comprava pra comer? Ela comprava, pedia pedaços pra guardar tiras de Sonex pra ela. Sonex é aquela espuma acústica, né? E aí ela tirava pedaço e comia, cara. E ela foi no médico, sei lá, o estômago dela tava cheio de... Mas é um problema isso, né? Claro, pô. É assim. Nossa, que sorte dela, né? Ela pode comer espuma e ela acha gostoso. Nossa. É, galera, sem preconceito com ninguém. Mas você tá comendo Sonex todo dia, cara. Alguma coisa tá errada com você. Desculpa dizer isso. Vou falar a última aqui, né? Pelo menos não dá pra ouvir nenhum barulho do estômago. É, não. Minha tia, uma tia minha, eu acho, foi pro hospital. Ela ruía a unha. Começou a ter dor de barriga. O cara viu num ultrassom, sei lá o quê. Cara, o estômago cheio de unha. Porque ela comia aquela unha. Então o estômago... Tipo gato, uma bola de... Nossa, uma bola de unha. Que é pior ainda, cara. Era nojento, cara. Foi mal, galera. Vamos comer mais, hein? Foi mal, cara. Desculpa, vamos mentir. Como é o nome dessa tia que preparou esse de rango pra gente? Ai, caramba. Uau! Nossa! Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu? 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 Eu?